Sou Samara e você está no planeta Sofia e Samara Gente eu estou aqui com as barbas Tá gravando que o flash tá ligado E hoje as minhas vão andar de barco na piscina O lago também né gente como vocês preferem Então eu estou aqui com as barbas Até a mesma grávida gente Olha gente que linda Ela também vai participar Não é perigoso pra ela não Essa menina grávida Dentro desse lago Mostra aí o barcação Que nós criamos Leva ele pra lá Um pouquinho Não, leva arrastando Olha a embarcação Estamos controlando Tive que tirar essa boca Nós temos que tirar isso aqui Esse aqui era o nome Que o negócio ia Era Agora acho que vai dar certo Esse é Deus Gente olha como ficou Nós conseguimos Nós tiramos o mesmo de coisa Nós conseguimos Grava aí a produção Olha gente Nós estamos aqui na piscina E nós conseguimos Olha gente Tá sem nós Uhul Que legal Aqui está Muito legal Vem Samara Vem aproveitar aqui Nós no lago Agora vou colocar esses meninos aqui Porque eles estão chorando Eu botei aqui na água Pra aproveitar mais vocês E aí meninas Vocês estão gostando Dessa embarcação? Ah eu estou amando Esse dia de barco Com minhas amigas Minhas amigas Aí eu estou amando Esse dia de piscina Que bom O sol está muito ótimo Pra comer na piscina Né? Pra dar um pão E aí amigos Vocês estão gostando Desse passeio no barco Na piscina? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É muito errado Uh Ih Meu Deus E essa mulher Não sabe que é perigoso Estar nadando assim Ela está correndo risco Uhul Eu estou adorando Meu Deus Que bom Ai essa mulher de novo Ela não tem medo mesmo De se afogar aqui na piscina É muito corajosa Ela é louca Meninas Eu estou vendo alguma coisa No fundo da piscina Estou ficando meio preocupada Vamos sair daqui Ai bateram aqui no fundo do barco Está enchendo de água Vai virar Agora Socorro O que é que nós vamos fazer Eu estou grávida Socorro Socorro Menina Socorro Samara Vai socorrer As princesas Imagina Estou bem Agrávida Que ela vai ter o bebê Corre Corre Posso entrar O barco virou Nossa Vai socorre Porque o barco está afundando Vem Vai Corre Meu Deus O barco virou Gente Passa para as mineiras Muita paz Vai Vai No É É Arq Arq Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E eu vou lá no hospital, gente, então vamos lá! Gente, se vocês quiserem, eu vejo lá no hospital, só deixar aqui nos comentários! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!